Acionamos as mais belas pedras Negociamos com os melhores Oh my god Oh yeah Oh my god Puto E aí meus queridos, beleza? Aqui é o Giovanni, bem-vindos a mais um vídeo E estamos aqui com o nosso amiguinho Larry Não, esse não é mais um vídeo de Leicester City Larry Eu só tô aqui rapidinho Com o Larry pra dar um rápido aviso Que é o seguinte Eu vou, como vocês devem ter lido no título Eu vou dar uma pequena pausa Mas relaxa, o canal não vai parar Tá bem longe disso E a pausa também não vai durar duas, três semanas É uma pausinha rápida Porque eu tô chegando agora na metade Na segunda metade do semestre Ou seja, começa a apertar de prova, trabalho Essas coisas E eu não tô tendo muito tempo pra gravar Esse é um dos motivos que eu tô dando essa pausa Outro motivo é porque eu não tenho mais jogo Pra gravar Eu sei que eu tenho em pendente a minha série Do Seven Days to Die Mas é uma série que tá me dando feedback baixo pra caramba Caramba, né Feedback baixo pra caralho mesmo E eu não sei se eu vou continuar Né E, bom Eu tô pensando assim Eu vou fazer uns investimentos Eu tô pensando em Pegar alguma placa de captura Pra tentar gravar os vídeos do Xbox Ou do PS3 E eu também tô sem câmera Pra conseguir gravar algum vlog Então eu tô sem nada pra fazer Não tenho placa de captura Não tenho jogo pra gravar Não tenho tempo E nem tenho câmera Então o que vai acontecer Eu já tô vendo isso Já tô resolvendo Que merda é? Você tem como dar uma olhadinha? Beleza É Então, mas eu já tô Eu já tô vendo isso aí Tá Rapidinho Quando Se você me segue no Twitter Se você não me segue Tá aqui embaixo No meu Twitter Arroba um gordinho sexy Com dois is Me acompanha lá Que por lá Vou deixando todos vocês Bem a par Dos acontecimentos Né Mas por enquanto É isso aí Esse é o meu último vídeo Agora eu vou dar uma pausinha Mas é Lovas É mais suave Não se preocupa galera Não vai acabar não É suave É só uma pausinha mesmo Um tempinho pra mim Tá ligado Mas é isso aí Então Nem pedi like Porque não é vídeo Mas obrigado por quem entender Que está cabisbaixo Larry O que foi? Ah, agora sim pra frente Bom, é isso aí Muito obrigado por quem entender Por quem me entender E muito obrigado então Pra você que assistiu o vídeo Até agora Sendo que o vídeo teve 3 minutos Né Bela maneira de Terminar o vídeo Falows